...essas equipes pela Série B do Campeonato Brasileiro. Fernandes vai dar uma congestionada um pouco mais no meio-campo do Paraná. Aí vem o cruzamento do Júlio César, botou para a área, Thales, ganhou, bateu para o gol! Gol! Gol do Vasco! Levanta o torcedor aqui em Cariacica, Thales do banco de reservas, para ganhar na força e depois para usar a categoria. Tirado o goleiro Marcos, o levantamento do Júlio César. E aí